Fala galera, beleza? Eu sou Depois e se liga, hoje a gente vai fazer um vídeo mais diferente ainda do que a gente tem tentado trazer aqui no canal. Eu vou começar e iniciar aqui o meu vlog do Depois, pra gente tentar trazer uns vídeos fora da caixinha do que a gente tem aqui no canal. Então pra você que curte aí, que já sempre acompanhando a gente, sempre participando das lives, comentando, comentando nos vídeos e trocando uma ideia com a gente, então vem aí, segue a gente que hoje a gente vai fazer um vídeo um pouco diferente, que seria basicamente formatar o meu computador aqui, pra gente poder trazer um vídeo melhor pra vocês aqui. Bom, um brinquedinho de trabalho que a gente usa aqui pra editar os vídeos que vocês veem aqui no canal, é essa criança aqui, já faz uns 3 anos e pouco, ou até mais, que eu comprei ele, e desde então ele nunca foi aberto. Então tá dando umas travadas, já formatei várias vezes, já reinstalei os pacotes adobe, sempre que eu tô tendo dificuldade pra rodar os programas. Então, por que não dar uma boa geral nele aqui, abrir, pra ver o quanto eu vou ter que escavar ali arqueologicamente, pra descobrir o quanto ele tá sujo, e dar uma formatada de novo. Então, vem comigo aqui, é um vídeo diferente, vamos bater no papo, e vamos dar uma formatada nesse computador aqui, pra gente editar vídeo mais fácil pra vocês aqui do canal. Bora lá? Bom, nesse caso, o ideal seria a gente trocar a pasta térmica, né, mas como eu não tenho pasta térmica, e não tenho coragem de soltar o cooler ali pra trocar a pasta térmica, então a gente vai ficar só na limpeza do pincelzinho normal, tá? Então vamos lá. É bom que você já conhece até o meu setup, assim, eu já consigo mostrar o setup pra vocês. Pra gente começar, vamos abrir aqui, e eu vou mostrar pra vocês, peça por peça, exatamente o que que constitui o meu setup atual aqui do canal. Esse setup aí que já tá um pouquinho ultrapassado, então seria bom a gente dar uma atualizada nele também no futuro. Mas, vamos por partes, né? A gente tem que começar devagar pra gente ir chegando lá. Não dá pra dar um passo maior que a perna. Nossa senhora! Acho que isso aqui explica um pouquinho por que tá travando, né, o computador às vezes. Olha o nível de sujeira que tá isso aqui. Três anos e pouco. Adianta somente formatar o computador? Eu acho que não, né? Meu Deus do céu, gente. Aqui vai ser uma descoberta arqueológica, literalmente. Vamos lá, por partes. A gente já tomou um susto aqui, descobriu que tem um homem-aranha morado, trabalhando aqui dentro, fazendo uma casa de teias, né? Então, vamos por partes, desmontando as peças aqui, pra gente poder dar uma limpada geral. Vamos pra essa tarefa inicial, a gente já ter preparado com tudo que for possível aqui. Então, a gente já tem um conjunto de ferramentas aqui. E vamos começar a brincadeira, né? Vamos lá. Um dos HDs que a gente tá usando aqui no computador, tá? Pra armazementes de dados. Eu peguei um de Note mesmo. Coloquei esse adaptadorzinho pra gente poder usar em cima de gabinete padrão. Já que ele não tem um espaço reservado pra HD de Note. Mas também, olha a situação. Que tá isso aqui? Tá sujo? Pra caramba, né? Agora vamos soltar esse outro aqui, que o parafuso tá meio emperrado aqui, ó. O parafuso emperrou de um jeito aqui, porque ele não sai. Se ele não sair, eu não consigo soltar. Ufa! Tinha conseguido tirar o parafusinho. Sem vergonha aqui, que tava atrapalhando pra soltar a HD. Agora vamos lá pra parte da HD. Gente! Percel! Olha esse estado aqui, ó. Nossa Senhora! Acho que se explica um pouco da lentidão, né? E caramba! Eu vou até puxar aqui com o pincel pra vocês verem o quanto de pó tá. Vou soltar tudo aqui, na verdade, né? Vou soltar até a placa de vídeo, por sinal. Porque é bom dar uma limpada nela. Eu nunca soltei essa placa de vídeo, afinal, eu nunca abri o gabinete, né? Desde que eu montei. Na verdade, pra ser exato com vocês, eu abri pra colocar esses dois HDs que estavam aqui. Mas, tipo, morreu ali. É, não pode ficar derrubando as peças, né? Beleza, agora a gente consegue soltar a placa. Vamos ver. Gente do céu! Que medo! Essa placa não fica soltada. Ai, que medo, cara! Que medo! Tinha uma trava ali, de plástico. Olha a situação da placa de vídeo. Dá pra ver? Agora vamos ver o cooler, que nem eu vi ainda. Olha esse tab. Até que não tá tão sujo comparado com a restante da máquina. Então, vamos lá. Primeiro item do meu setup que a gente tem aqui, é uma placa de vídeo. Gigabit AMD RX 570, tá? Essa é a placa que compõe aqui o meu setup atual. Não é uma placa tão ruim, mas também não é uma placa boa hoje em dia, tá? Ela já tá bem ultrapassada. Mas na época com o meu computador, ela tava boa. Tava dando conta do recado. Agora, se a gente analisar bem a situação aqui dentro, deixa eu ver se consigo dar um zoom pra vocês aqui. A gente pode ver como é que tá a situação aqui da placa, né? Olha, como é que tá? Cheio de pó. Ó, é pó pra caramba. Tá mexendo ali por causa do ventilador aqui. Aqui a gente tem as partes da memória e tudo mais. Nossa, é muita coisa, né? E travar aqui de volta. Bom, continuando, vamos soltar as memórias agora. Então, o que a gente tem aqui de memória no computador? A gente tem duas memórias HyperX DDR4 de 8 GB cada uma. Beleza? Deixa eu tentar mostrar aqui pra vocês. Beleza? Essa aqui é a configuração da memória, especificamente. DDR4 de 8 GB. A frequência dela... Eu não lembro a frequência agora. Acho que não tá marcando aqui exatamente. Mas se eu não me engano, era 2400 a frequência. 2400 MHz cada memória. Bem mais bonitinha. Ela já tem essa plaquinha aqui. Que é pra dissipar melhor o calor, caso ela esquente muito. E olha que os programas aqui, vou te falar que eles esquentam demais o computador e usam muito da memória. Chega a acontecer de bater quase 100% do uso da memória. E olha que tem 16, hein? Pra editar vídeos aqui, tá uma sofrência. Bom, agora a gente tem aqui a nossa placa mãe. Que é uma placa Gigabit. Eu não lembro o modelo dela. Deixa eu ver se eu acho. Bom, é uma placa Gigabit. Eu não lembro exatamente o modelo dela. Eu não tô achando aqui na descrição. E aqui tem um segredinho escondido pra gente. Que é o nosso SSD M2. Eu vou até soltar aqui pra vocês verem. Gente, isso daqui faz um milagre. Eu vou te falar. Vou falar pra vocês. Puta que pariu. Deixa eu dar um foco. Esse aqui eu peguei na época. Um Corsair MP510. Esse daqui é de 240 GB. Mas faz um milagre. Que eu vou te falar, viu? Ele carrega o Windows muito rápido. Faz os programas abrirem muito rápido. E o tempo de salvar os arquivos nele. Até mesmo com os programas. É absurdo. É absurdo mesmo. Eu... Foi uma das melhores coisas que eu fiz. Com exceção do tamanho dele. Eu devia ter pegado um tamanho maior. Mas pra época tava caro. Pra época, um de 240 GB desse tava 200... Mentira. Tava 550 reais. Na época. Isso uns 3, quase 4 anos atrás. Detalhe. A taxa de gravação desse SSD aqui, M.2. Ele é de 3 GB de leitura. Contra 1,5 GB de gravação. Ou seja, é muito rápido. Se você for comparar com um HD desse daqui, por exemplo. Esse daqui tem 400 MB de leitura. E eu acho que 200 MB de gravação. Já esse daqui... É pior ainda. Esse daqui tem uma taxa de leitura muito mais baixa. Que eu acho que não chega nem a 100, 120. E gravação, então, bem inferior. Então, imagina a evolução. De um HD padrão. Pra um HD de notebook. Que foi pra 400 MB. E um HD M.2. Que no caso do meu, é 3 GB de leitura. E 1,5 GB de gravação. E ainda tem muitos outros aí. Bem melhor. Inclusive, aquilo que o pessoal tá usando no PS5 é ainda mais rápido ainda. Porque ele necessita. Então, beleza. A gente soltou aqui. Vocês viram as memórias. Vocês viram as HDs que eu tô usando. A placa de vídeo e o M.2. Que dá início ao nosso sistema. E as coisas principais que a gente usa. Por exemplo, o pacote de edição de vídeos e as outras coisas. Então, agora a gente vai dar uma limpada aqui. Pra ver como é que fica tirar toda essa sujeira. E vamos lá. Depois você tem que dar uma limpada também nesse chão aqui. Porque haja bagunça, né? Pra caramba aqui. Detalhe pra parte de baixo. Nossa fonte, ela fica na parte inferior do gabinete. Então, ela tem uma saída de ar aqui. Olha o estado que tá aqui embaixo. Ó, um pouquinho de sujeira que saiu ali. Que a gente conseguiu tirar com o pincel. E mostrou alguma sujeira que tem aqui, né? Olha isso, gente. Por sorte, essa parte solta. Então, não é mais fácil pra limpar. Nossa, mas é muito sujeira. Como eu disse pra vocês no começo do vídeo. Eu acho que nesse caso não vai adiantar muito só a limpeza. Vai dar uma ajuda? Vai, claro. Tá tirando um excesso de pó ali. Só que o correto mesmo, eu acho que nesse caso. Seria ter um soprador de ar. Pra dar uma limpeza boa. Fazer uma bela de uma limpeza. Desmontar literalmente o computador topo. Soltar placa, soltar fonte. Soltar dissipador de calor. Tirar tudo. Dar aquela limpeza bem avançada mesmo. Trocar a pasta térmica do processador. Afinal, já faz uns 3 anos e pouco que ele tá com a pasta térmica ali. E torcer pra dar uma melhoria. Com certeza isso aí já melhoraria na questão de tá esquentando o computador. E melhoraria o desempenho um pouquinho dele. Afinal, ele já tem um SSD muito bom ali. Que faz a leitura inicial do Windows e dos programas que eu mais utilizo, né? Bom, por cima a gente deu uma limpada ali com o pincel da fábrica que a gente conseguiu, né? Mas, já olha a diferença. Cadê aquele tanto de pó que tinha aqui, ó? Já deu uma boa diferença. O cooler também tava com pó, tudo. Dispulador de calor. Eu soltei as memórias, né? Soltei o M2 que tava encaixado aqui. Bonitinho. Soltei a nossa placa de vídeo. Então, se liga aqui embaixo, ó. Limpo, 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 limpo. Olha o que eu tirei de pó que eu deixei aqui do lado pra vocês. Isso fora o que deu pra juntar na mão, né? Olha aqui, ó. Ainda tem a questão do que ficou no ar aqui na mesa. Isso é central, né? Faz o ventilador ligado. A gente deu aquela limpada. Agora vamos encaixar as peças de volta, né? Afinal, a gente precisa formatar o computador. E pra começar a brincadeira, vamos fazer o seguinte. Vamos encaixar o M2 de volta. Deixa eu dar uma outra limpada nele, né? Afinal, voou pó pra caramba aqui. Então, vamos lá. Vamos encaixar ele. Pronto, o M2 está encaixado. Agora as memórias. De novo, vou dar aquela limpadinha de novo, que é voou pó, né? Deu uma boa limpar aqui nos slots. Detalhe aqui, ó. Essa placa-mãe, ela tem 4 slots de memória. Significa que ela suporta a minha até, eu acho que, 64 GB de memória. Poderia ser até 32 GB, mas se eu não me engano, essa daqui, ela suporta até 64 GB. Então, teria que meter 4 slots ali de 16 GB. O que eu pretendo fazer mais pra frente, né? Colocar mais 2 pentes aqui. No meu caso, 32 GB já tá ótimo. Colocar mais 2 pentes de 8 GB pra fazer um dual channel. E essa placa, por ter 4 slots, ela aceita dual channel. Então, a gente trabalha sempre com a sequência, né? Que é 1, 3 ou 2, 4, porque ela funciona em dual channel dessa maneira. Então, vamos encaixar aqui. Pra quem não sabe como funciona o dual channel, dual channel é basicamente pra você trabalhar com um conjunto melhor. As memórias trabalham em conjunto, nesse caso. E tem um desempenho muito melhor, superior, do que se elas trabalhassem sozinhas. Sendo que você colocasse ela só uma memória, ou outra memória, sem ser dual channel. Primeira memória. Agora a gente vai pular 1 slot. Vou dar uma empada dessa daqui também. Nossa, tô até engolindo pó aqui já. Ah, foda. Vamos pular 1 aqui. Já tá no lado certo, tá? Encaixou. Travou. Travou, travou. Pronto. Memória tá encaixada, M2 tá encaixada. Então, tecnicamente, com isso, a gente já pode começar a formatar o nosso Windows, que não vai ter problema nenhum. Afinal de contas, o necessário que a gente precisa aqui já tá aqui, que é o HD, M2 e as memórias. Se os outros HDs e a placa de vídeo, a gente poderia deixar pra depois. Só que no meu caso aqui, em específico, a minha placa-mãe, ela usa um processador Intel i5-9400F. Ou seja, ele não tem vídeo on-board. Esse processador, ele é um pouco mais barato. Ele tem um processamento, acho que de 2.9, com overclock até 3.4, mas ele não tem vídeo integrado on-board. Então, sem uma placa de vídeo, ele não vai funcionar. E detalhe, ele não funciona a placa de vídeo mais antiguinha. Eu tinha uma GeForce 430GS, ou GTS, não lembro. Ela não funcionou de jeito nenhum aqui. Agora vamos encaixar. A gente deu uma limpada aqui na placa também, né? Passar por cima de novo, já que a gente derrubou o pó. E ela ficou desse jeito aqui, ó. E, gente, comparado ao que tava, né? Agora vamos aqui, ó. Encaixar a placa de volta no slot correspondente. Ó, pra encaixar é sempre mais fácil do que pra tirar, né? Tá, ó, mais uma passada de pincel aqui. Bom, a placa de vídeo tá encaixada, agora vamos travar ela em algum lugar, senão ela não pode ficar desse jeito de forma alguma, né? Lembra que a gente soltou essa pecinha? Então vamos colocar ela de volta aqui, ó. Que ela faz a trava necessária pra gente. Vou travar ela aqui do lado, já. Pronto, agora a gente tá com tudo que a gente precisava pra poder formatar o computador. Que é a placa de vídeo, no meu caso, né? Porque senão não vai funcionar. As memórias e o M2 pra gente começar a nossa brincadeira. Agora, bora lá começar a formatar esse computador pra gente finalizar esse vídeo logo. Bom, a gente já deixou o computador totalmente preparado. Já encaixou a placa de vídeo, já ligou a fonte de alimentação dela. Encaixou as memórias, encaixou o SSD M2, que a gente viu até no vídeo. Agora a gente preparou o pendrive com uma cópia do Windows que eu tava usando aqui. E vamos formatar o computador. Com o pendrive devidamente conectado, tudo que a gente vai precisar fazer agora. Re-iniciar e acessar o DOS do Windows. Eu vou tentar gravar a tela pra vocês. Infelizmente não dá com a placa de captura, mas vamos lá com a câmera posicionada mesmo. Bom, vamos lá, a gente já deixou tudo preparado. Vamos ligar e vamos acessar a BIOS. Ótimo, a gente caiu na BIOS. No meu caso, essa BIOS, por sorte, ela deixa usar o mouse. E é uma mão na roda, então. Então vamos lá, só vamos configurar aqui, né? Ó, no caso da minha máquina é só vir aqui nessa opção de BIOS e vai ter Boot Options. Aí eu preciso ter que alterar a ordem, né? Eu preciso que o pendrive conectado seja o primeiro a dar o Boot e depois o HD que tá conectado dentro da máquina. Fez isso? Vamos aqui, ó. Só vale isso aí. Uma vez que o meu pendrive já tá com o Windows preparado, configurado, agora é só esperar iniciar sem apertar nada, que ele tem que subir na parte de instalação do Windows. Tá, de configuração do Windows, agora eu vou dar aquela acelerada, é só a gente configurar ali e pronto, o Windows vai tá formatado. Pronto, a primeira parte do processo tá terminada, a gente vai ter que reiniciar e agora a gente tem que tomar um cuidado aqui, senão toda hora ele vai ficar reiniciando o sistema de instalação de novo. Então acessa a BIOS de novo, vai lá nas configurações necessárias, só que agora a gente vai mudar, a gente vai tirar o pendrive, se ele tiver, né? No caso aqui, ele manteve o HD como principal, se o pendrive tivesse como primeiro, eu simplesmente ia ter que deixar o HD como principal, senão ele começa a fazer o processo de instalação de novo. Aí você fica num loop infinito. Eu fazia muito isso quando eu era criança. Nossa, eu ficava horas e horas e falava isso, eu entendi o que acontecia. Pronto, agora é só configurar tudo o que precisar e finalizar a instalação do Windows. Prontinho, drivers atualizados, agora a gente já pode começar a nossa brincadeira e editar esse vídeo aqui. Bom, beleza, agora tá aberto, a gente tá editando o vídeo que vocês estão assistindo nesse momento e pronto, nosso computador finalmente foi limpo, formatado e agora vamos torcer pra dar tudo certo aqui e parar de travar nessa questão do Premiere. Então é isso aí, o que vocês acharam dessa tentativa de um vlog aqui do depois? Bom, já ia ter que formatar a máquina de qualquer jeito, por que não transformar isso aqui uma forma de conteúdo, trazer pra vocês o que a gente tá fazendo aqui, como que funciona o computador, qual que é o meu setup, o que a gente foi feito aqui, o que foi feito, a formatação do Windows e tudo mais. Por que não, né? Conteúdo é conteúdo. Então, se você apoia o nosso trabalho, faça que nem o pessoal que tá aparecendo aqui embaixo, que são os nossos membros aqui do canal que apoiam a gente, o nosso trabalho, e se torne um membro também. O botão de seja membro tá aqui embaixo desse vídeo, só você clicar lá, se tornar um membro e apoiar o nosso trabalho aqui do canal. Então é isso aí, eu vou ficando por aqui, se você curtiu esse vídeo já sabe, deixa seu like aqui embaixo, se inscreve no canal se for novo por aqui e ativa o sino de notificações pra receber tudo que a gente vem trazendo aqui no canal. Então é isso aí, valeu, falou e até mais!